Alô, alô! Você que curte a nossa revista Almanac Astral. Olha aí, Almanac Astral de Julho já está nas bancas trazendo o tarô da paixão. Ele revela seu destino nos assuntos do coração. No sexo tem saiba qual signo satisfaz os seus desejos. E tem também a superação dos signos, como cada um lida com as despesas. Na nossa sessão, João Bidu responde, tem a carta da leitora que diz, ele não deixa a mulher. João Bidu, queria saber se devo continuar uma relação que já dura seis anos. Somos aquarianos. Ele disse que não separa de uma vez por todas da mulher, porque ainda ama. Mas quem ama, trai? Boa pergunta, né, aquariana apaixonada? Você deveria perguntar para ele, né? Que amor é esse? Ou será que ele ama a mulher, mas sente uma grande atração por você? De qualquer maneira, está na hora de você decidir essa parada. Não pode continuar ao lado de um cara que fala que ama a mulher perdidamente, valeu? Tudo isso e muito mais na Almanac Astral, em todas as bancas. Estou esperando você lá, tá?